Samba Samba, samba de janeiro Samba, samba de janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba! 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 Não tá mal, crua. Eu vejo o pé e arrastar. Mãozinha na cintura. Quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando. Coração acelerando. Dançando e rebulando sem parar. E quando o Samba Raya, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar. A vida vai brilhar. Quando o monte conquistar. No Samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Entra no movimento, galera vamos virar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar, quando a morte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Brasil! É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil